...assuntos relevantes para os profissionais da área. Gostaríamos de informar que estamos com os vídeos das palestras disponíveis no nosso site e no canal YouTube e que a nossa lista de presença passará no final para os que ainda não assinavam. Gostaríamos de pedir que todos entregassem a pesquisa de satisfação, afinal isso é muito importante para a gente. Eu me chamo Suênia, sou a chefe de comunicação. Estão comigo a Rebeca, que é a nossa jornalista, e o Danilo, que é o nosso audiovisual, para nos dar o apoio. Hoje teremos um sorteio do Ipov, de uma meia-bolsa de curso, que será realizado para capacitação em novembro. No final da palestra eles vêm aqui fazer esse sorteio, para vocês terem uma ideia. O nosso tema de hoje é a abordagem da acústica e sua força de lei de acordo com as diretrizes da NBR 15575-2013. O nosso palestrante é o senhor Fred Brenan, que tem como titulação engenheiro de segurança do trabalho e gestor ambiental pela Universidade de Pernambuco, engenheiro civil e mestre em construção civil pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em acústica e ex-conselheiro do CREAPR. Boa noite pessoal, desculpa aí o horário, tentou esperar um pouco mais o pessoal para a questão de greve de ônibus. Uma das perguntas que eu queria saber de vocês, fica à vontade, certo, para perguntar, mas eu vou esperar o final da palestra. Se quiser também anotar e a gente tirar as dúvidas no final, a gente falar um pouquinho de acústica, certo. A gente começou na ideia do tema da nova desempenho, porque é uma coisa que está em vigor e ao mesmo tempo eu noto, certo, como consultária, que as pessoas aí estão meio que perdidas, certo. Eu faço muito curso no sul e em São Paulo e o pessoal lá já está bem atentado em relação até processos judiciais contra as construtoras. Quer saber aqui, ou seja, quem já viu a norma, certo, quem já sabe alguma coisa sobre a norma e quem trabalha nessa área, pode levantar o braço, falar alguma coisa nesse sentido, até para eu ver em que foco a gente pode abordar o tema, entendeu. Já viu a norma, trabalha com a norma, só já ouviu falar, né. Tem uma construtor aqui que já está aplicando a norma de desempenho ou não? Ninguém. Então, eu faço parte da Brenar Engenharia Acústica, a gente está fazendo uma parceria com a Audion, uma empresa de Salvador, e hoje a gente atua nesse ramo aí da acústica. Temos um software europeu onde é aplicado todos os índices da norma e é calculado dentro do sistema e a gente identifica, acho que como se fosse um diagnóstico do empreendimento e diz se está atendendo ou não está atendendo a norma. Então, isso aqui já para ter vocês, a parte de auditorias. Conversei com a auditora recentemente do Viro Vertus, eles já estão aplicando, certo, e cobrando a norma de desempenho, para vocês entenderem, a norma, ela não abrange só a custa, eu vou focar um pouco mais no acústico, porque é a minha área, mas existe toda uma parte de estrutura, uma parte de fundação, então assim, vou focar um pouco mais na parte de acústica. Se alguém tiver alguma dúvida também no cenário, talvez se eu souber responder, eu vou tentar responder, se eu não souber, posso anotar aí, a gente vê se troca esse termo. Então, objetivamente, a norma visa alcançar tecnicamente a qualidade requerida e a oferta de moradias, ao estabelecer regras para avaliação do desempenho e imóveis habitacionais. É importante frisar isso aqui, imóveis habitacionais. O que não for habitacional, não tem referência a norma de desempenho. A norma de desempenho em si, ela já está valendo, é força de lei, desde 2013, de meados de 2013. Então, é aquela história, se qualquer empreendimento que a partir de 2013 não tiver enquadrado esses princípios, qualquer pessoa, qualquer morador pode colocar a empresa na justiça. Isso é fato, certo? Auxiliando as análises que definem o financiamento dos imóveis, possibilitando a equação dos concedimentos de execução, uso e manutenção dos imóveis. O que é que é importante da norma? Então, ela criou um MEC hoje, onde ela bota a responsabilidade para todo mundo, até na manutenção. Quando eu falo de manutenção de obra, manutenção, quer dizer, de um habitacional, a gente bota uma responsabilidade para o síndico. Então, se o síndico não fizer a manutenção de acordo com o manual que foi estabelecido pela construtora, teoricamente, ele responde isso. A abordagem da norma explora conselhos e muitas vezes não são consideradas em normas prescritas específicas, como, por exemplo, a durabilidade do sistema, a manutenibilidade da educação e o conforto tático. Então, o que é que é isso? A norma em si, ela vem, de uma forma geral, dando todos os prazos, validades, do que está sendo colocado dentro do empreendimento. Então, através desse projeto, aí eu estou focando um pouco mais na acústica, certo? Não que não tenha as outras áreas. Então, dentro do procedimento do projeto, você tem que identificar que aquele material tem uma vida útil de tanto. Você tem que dar as condições, então, um projeto muito mais detalhado do que era, ou que deveria ter sido desde o início, certo? Todas as disposições contidas nessa norma, aplicadas à edificação habitacional. Estou sempre frisando esse habitacional, porque o que não foi enquadrado, eu vou falar um pouco mais lá na frente, das normas que existem hoje relacionadas à acústica aqui em Recife, certo? Ou talvez em Pernambuco. Sistemas projetados, construídos, operados e submetidos a intervenções de manutenção, que atendam as instituições específicas dos respectivos manuais de operação, uso e manutenção. Então, a norma em si, ela exige que a construtora, ou a empreiteira, ou o que for o empreendimento, ela faça todas essas condições. Então, ela exige norma, tem força de lei. Então, quando se fala em norma, se fala em lei e se fala em exigência, certo? Quando o juiz vem e pergunta, por que isso aqui? Por exemplo, um empreendimento desse, o CREA hoje estaria enquadrado no habitacional? Precisaria se enquadrar na norma de desempenho? Ou não? Não. Não por quê? Porque ele não é habitacional. Uma coisa muito clara. Não é habitacional, não se enquadra. Agora, ela deve se enquadrar num projeto que atenda às especificações da custa? Sim. Que existem leis da ABNT que estabelecem que você não está dando palestra, você não está escutando o ruído lá fora. Então, o que é que pode acontecer também? E já acontece através de processos judiciais. Existe a norma, mesmo não sendo aplicada, cabeça de juiz, pode ser até enorme porque você não construiu. Então, cria um procedimento, cria um processo, aquilo vira uma jurisprudência que no final você termina se enquadrando e tenta o que fazer, certo? Mas, dentro de mão, eu, como perito, defenderia que não se enquadraria na norma de desempenho, certo? Na parte de acústica. Então, vocês entendem o norma de desempenho, é qualidade, é certificação, é manual do procedimento, é validade de material e equipamento. Então, tudo isso está enquadrado numa melhoria para a construção, numa melhoria para o condomínio de quem vai comprar o empreendimento. A NBR não se aplica a obras em andamento ou edificações concluídas até a data de entrega em vigor desta norma. Também não se aplica a obras de reforma nem retrofite de edificações provisórias. Ah, Fred, eu tenho um empreendimento, como eu recebo outra ligação, que eu não sei porque tem a tal da norma de desempenho e tal, quanto é que foi aprovado o seu projeto? É antes de 2013? É, então esqueça isso. Certo? E para vocês entenderem, você fazer um projeto de acústica, você fazer um empreendimento virar ou atender a norma de desempenho, algo que não foi aproveitado para isso, eu acho, aí eu vou falar Fred, acho, complicadíssimo fazer. Então, existem situações, existem caríssimas, o bom da engenharia é porque existem soluções para tudo, certo? Então, assim, existem soluções. Recentemente, eu estava fazendo um projeto, onde a gente fez um enclausuramento, um apartamento em boa viagem, uma cobertura, e enclausurei o quarto do cliente porque ele não conseguia dormir. Eu tive que enclausurar o quarto dele. Então, aquela história, era necessário? Talvez não, mas ele tem um momento, era muito sensível. Então, naquela situação, a gente tem que cansar conforme o músculo, certo? Retrofite, não sei se todos sabem, alguém não sabe o que é retrofite? Pode levantar a mão, dizendo aqui. Retrofite é você fazer uma renovação daquele sistema, certo? Você implantar um sistema mais atualizado, você fazer uma coisa mais moderna. Usuário e contratante. Aí eu peguei, pincelei algumas coisas que eu achava importantes da norma, certo? Para não me detalhar muita coisa. Eu prefiro a coisa mais prática, certo? E o debate, eu prefiro muito o debate. Defendo muito a que não cresce, a história de a gente ter tempo para debater. Então, eu prefiro até adiantar um pouco os slides para a gente conversar, debater e trocar ideia. Os usuários contratantes que sejam agentes públicos, financiadores ou promotores de habitação, incorporadores, têm a incumbência de estabelecer, em cada caso, o nível de desempenho pretendido, desde que acima do mínimo. Então, esse M não é de médio, é de mínimo. Então, tem um médio, um intermediário e um superior. Então, aquela história, eu posso me enquadrar no mínimo? A norma permite, certo? Mas, aí, existem critérios que você tem que definir como é que se chega a esse mínimo, ou ao intermediário ou ao máximo. Então, você vê, não é só empresa privada. Isso foi criado para que você faça aqueles Minha Casa Minha Vida, então, está enquadrado. Então, a empresa que executava Minha Casa Minha Vida, que hoje está meio que, ah, norma de desempenho, não vou executar porque está no contrato da Caixa, se eu moro todo aquele, descobre que tem a norma de desempenho e está válido. Quando eu pego em um advogado e bode no processo, tem que se enquadrar, porque é lei. Independente de ser privado, independente de ser público. Certo? Eu digo isso, eu acompanho muitas reuniões do Sinduscom, não vejo o pessoal falando disso. E muitas empresas lá, através do Sinduscom, executam obras de Minha Casa Minha Vida e ninguém fala sobre a norma de desempenho. Então, recomendo ser um construtor ou incorporador que realize dispersões prediais periódicas, visando rápida correção e defeitos ou vícios que, eventualmente, se manifestem logo após a entrega da obra. Então, é obrigação da construtora, da incorporadora, fazer uma manutenção prévia, verificar e entregar realmente bem entregue, como se diz, o empreendimento. Todas as disposições continuam nessa norma, aplicadas as edificações habitacionais, de novo. Sistemas projetados, construídos, operados, submetidos à intervenção e manutenção, isso é importantíssimo a manutenção, que quando o condomínio recebe o empreendimento, existe no manual, então, a empresa, para se preservar, tem que criar esse manual de operação. A partir do momento que ele cria, ele bota a responsabilidade para o síndico, então, o síndico é o representante daquele condomínio, e deve seguir aquele manual, certo? Acho que eu voltei aqui. É que a parte de som, o que significa o som, tem uma presença essencial nas nossas vidas, um fenômeno físico, cuja características mais relevantes... Então, o som, tanto pode ser uma coisa boa, como uma coisa ruim. Então, o som pode se tornar um ruído, e esse ruído incomodar vizinhos. Já peguei alguns processos judiciais também, onde vizinhos estão se matando, um ao outro, briga, e você leva um processo judicial, porque a pessoa chega realmente a... querer alterar a vida até de outra pessoa. Esse toque-toque do sapato da mulher de cima para baixo, então, assim, hoje, tudo isso, é uma coisa bem complicada. Tem um caso até que... o tio meia apagava de manhã cedo, um barulho, 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 naquele mesmo horário, naquele mesmo horário, às cinco e pouco da manhã cedo, ele foi andando esse barulho. Só que vai para lá, vai para aquela andar de cinto. O que eu descobri foi... o barbeador do cara andar de cinto. Quando aquele horário que ele se alcançava para fazer a barba, ele dava aquela batidazinha para cair o cabelo do barbeador. Parece que deu um nível. parece até brincadeira, mas foi verdade. Você descobriu, eu conto uma conversa mais harmoniosa e o cara que estou fazendo aquele toque-toque para tirar a barba, né? Então, assim, são coisas que... tem pessoas mais sensíveis a outras, certo? Então, a norma em si... A norma técnica é crime, se não cumprir. Cabe aos especialistas da área de cada setor aplicar junto com o advogado. Então, assim... Onde já não, mas a BNT é força de eleição para a gente que é técnico. Então, a gente tem que usar isso a favor, realmente, da boa engenharia, da boa arquitetura. Então, você vê aqui, pula-pula, brincadeira, discoteca no lugar de cima, o incômodo de baixo, quem está dormindo, quem não está, o ruído que pode vir externo de aviões e de automóveis. Então, existe toda uma concepção, se você pegar essa figurinha bem típica da parte de acústica e de ruído, porque você vê que existe, realmente, isso dentro das relações de habitação. Então, o ruído nas ruas, né? Causando... Isso aí, eu estou falando da parte acústica. Se eu voltar um pouco mais à minha dissertação do mestrado, foi voltar da parte do ruído ocupacional, onde o ruído pode gerar um transtorno psíquico, pode gerar uma depressão na pessoa. Para os homens, uma hipotência sexual, dependendo do nível de ruído, certo? Então, assim, aquele é... Lógico que é um excesso, né? Ninguém vai estar aqui numa discoteca, numa boate, num brega, num pagode, e, de repente, vai ficar com perda do tipo. Não é assim. Mas, assim, aquele ruído constante, você envolve uma parte mais ocupacional, uma parte da engenharia de segurança do trabalho, que não é muito foco aqui. Mas, existem soluções acústicas também, dependendo da situação, que você pode aplicar dentro da empresa para resolver um problema. Calcente mesmo, você vai resolver um problema, é um transtorno. Você não consegue nem escutar a pessoa, às vezes, o que está dizendo. Porque fica cada um tratando com uma pessoa diferente, e não existe um tratamento de acústica dentro do empreendimento. Então, existem várias situações quando envolve acústica. Às vezes, o Alfredo, precisando de uma ideia, rapaz, eu vou ter que ir no local. Não dá para dizer assim, se eu tiver ali já no local, talvez eu consiga até dar uma solução, mas você tem que ir. Existe toda uma concepção. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou ouvindo o som de fora. Eu escuto o ruído do trânsito. Então, é um problema que a gente precisa ver. O problema de esquadrilha, não sei. A gente precisa ver se é realmente esquadrilha. Ou esse ruído pode ser um ruído aéreo, que ele passa por cima ali e vem por dentro da situação aqui. Então, tem os casos lá na frente que a gente vai trocando uma ideia melhor de como poderia isso se resolver. Então, você vê, o ruído de São Paulo pode chegar de 88 a 104 decibéis. É muito, Fred? É pouco? Não sei. Depende quem está avaliando isso. Então, dizer, Fred, está quanto decibéis? Não tenho nem ideia. Vamos pegar um decibelinho, vamos pegar o outro. E fazer uma medição no que vai determinar. Tem até um aplicativo. Às vezes, tem um aplicativo no celular onde você nem se tem esse. Porque, às vezes, você bota para não ter ideia de quanto está o nível de decibéis. Não é uma coisa precisa, até porque não tem uma aferição. Então, áreas residenciais, de até 60, está acima dos 55, estabelecido como limite em cada município. Então, além da lei estadual, você vai, se uma lei for mais restreita no município, se atenta a lei mais restreita. Então, você tem que avaliar cada município, sua legislação específica. Então, aqui é a história. O que é um ruído para um, um som bom para o outro, pode ser um som ruim para o outro. Então, assim, precisa realmente avaliar e mensurar o que é que é bom. Às vezes, a gente está dentro de um apartamento, um som massa, bacana, uma festa, um coquetelzinho, um drinkzinho, aquela coisa toda. Para o outro, está um inferno, porque está com um menino doente, está doente, está com um pai doente, está com uma mãe doente. Então, a gente precisa, quando eu vou sempre dar uma consultoria, eu sempre digo, vamos tentar ser sensível. Eu faço muitos projetos de acústia para restaurante e bar aqui em Recife. Então, a pessoa quer, me contrata para uma situação, de repente, vira outra. Contrata para uma bandazinha, facando um acústia, de repente, tabutando um show. dentro do negócio. Então, é inviável. E eu digo que você projetar um negócio para um nível de som, você desfazer isso para um outro nível é complicadíssimo. Talvez você tenha que gastar até o dobro, dependendo da situação. Desculpa. Então, depende da situação aqui, do nível de ruído, você está tendo uma palestra aqui, de repente, está o toque em cima, está uma reforma do lado. Então, assim, você precisa analisar, ver todo esse sistema. existe hoje o que a norma estabelece desempenho. Imagina o habitacional aqui na parte de cima e embaixo ser lojas comerciais. E aí? Eu enquadro isso como o quê? Embaixo tem várias lojas de roupa, de lanchonete. Teoricamente, não é habitacional, mas em cima é habitacional. E aí? Então, a gente tem que preservar pelo habitacional. Já segue a era do habitacional. No meu bom entendimento, então, a norma não fala sobre isso. Mas, no meu bom entendimento, e se for com o processo judicial, com certeza o juiz vai chegar e dizer, mas não existe norma de desempenho porque não aplicou. Quem era o responsável? Aí existe um processo inverso. A construtora banca o ônus e entra com o processo contra o arquiteto ou o engenheiro. Ela pode fazer isso. Ela pode entrar com o processo judicial contra o profissional. Ele foi pago para isso. Então, é uma coisa muito... Essa norma é uma coisa muito complexa, nova, e que muita gente, às vezes, está até falando muita besteira por aí. Eu não sou o rei, não posso dizer que... Como eu digo, estou aprendendo, cada dia vou aprender um pouquinho mais. Sábado, estou indo fazer um curso em Salvador sobre enorme desempenho para a gente ver o que é que o país realmente está fazendo. Não é só Pernambuco, não é só Recife. Mas tem muitas empresas já dizendo que é desse jeito. Não é uma caixa de bolo, não é uma receita de bolo, desculpa. Então, a gente precisa realmente avaliar cada situação. E pior, lá na frente a gente vai ver, em alguma realidade, o monitoramento que se faz necessário do entorno do empreendimento. Pronto, em Recife, eu peguei algumas situações, pode ser que tenha uma maior, um detalhe de alguma norma específica. Em Recife, tem essa lei municipal, certo? De tratamento de acústica para salão de festa. Mas, verdade, eu estou com um empreendimento lá em Jaboatão, em Olinda, e me cobraram a acústica de salão de festa. Não precisa fazer. Então, lei municipal em Recife, certo? Todo empreendimento, a partir de 2010, se faz necessário um projeto de acústica para salão de festas. Eu já discuti isso com um órgão ambiental que não concordava muito, certo? mas quem sou eu para estar discordando de um órgão, né? Então, assim, por que no salão de festas ele não é uma casa de máquina? E aí? Aí as empresas estavam fazendo o quê? Não é mais salão de festas. É discórico, não é? Ou estava lá. Brinquedo ou teca? E aí? Lá no projeto tem brinquedo ou teca. Precisa de acústica? Precisa ou não? Teoricamente, não. Porque a lei é específica. Ela fala salão de festas. Mas, se o órgão entender que aquilo é uma burla no processo, entra com a ação e cancela o alvará de funcionamento, o alvará de órgão, o que for. O alvará de construção. Então, assim, tem que se ter cuidado. É o que eu defendia muito. Isso é o que eu quero botar o salão de festas. Vendo ao contrário, por que ele não bota o salão de festas e vende esse empreendimento como algo bom que seja sustentável, que atende a questão da custa. Bota o plus aí e quem vai pagando no final das contas é o comprador. Certo? Então, tem essa aí que é uma situação mais complexa que é uma regra da ANAC que a prefeitura ela permite ter que ir esse cone do avião que fica no raio no entorno do aeroboto. Quase ninguém sabe. Muita gente faz projeto para o lado da Boa Viagem na regional ali do IPCEP. Todo empreendimento tem que ter uma análise de acústico. Certo? O órgão não dá o alvará. Tem a NBR a 1575 e tem a lei do CONOMA que é uma lei federal que existe nível de decibéis a partir de tantas horas da noite. Certo? Que é o nível de incômodo a lei do silêncio. Então, assim, tudo isso são regras que impactam uma situação e a custa. Certo? Eu vou ter essas fotos aqui para ilustrar. Aqui é o ponto de festa e aqui o ponto de avião. Aqui é só para vocês terem ideia de referência de quantos decibéis são ilustrações que sempre aparecem em alguns slides falando do nível de decibéis. Aqui é uma turbina de avião 140 dB Vamos aqui com mais uma conversa normal da gira em torno entre 45 e 55. Aí, muitas vezes, eu acho engraçado. A gente está, às vezes, até num bar, num restaurante, numa coisa toda. Aí, a partir das 10 horas da noite, 50, 55 decibéis. Não parou, né? Vai fechar e ir para casa. É impossível. Impossível. Então, aqui não está assim. Aqui não tem uma exigência. A partir de tal hora da noite, se ele tiver um nível de decibéis acima, você fazendo tratamento acústico, atendendo o padrão, você pode abrir. Não. São Paulo já estão se flexibilizando nessa questão do nível de decibéis acima, desde que tenha um projeto de acústica e atenda. Certo? Se tiver alguma dúvida, pode tirar, certo? E se eu estiver falando alguma besteira também, pode. Estou ali, isso aí em tal lugar, porque a gente vai trocando a ideia. A ideia a gente vê realmente até em outro local como está sendo aplicado isso aí. Então, com a luz sonora, piora a qualidade do sono. Como eu tinha falado, aqui envolve uma parte mais física da pessoa. Aquele problema que eu falei. O cara não conseguia dormir. Ele não dormia. Empresário daqui de Recife, de Pernambuco. Morar, a sorte minha e dele, porque ele mora seis meses nos Estados Unidos e seis meses aqui. é isso aí. Quando eu viajar, toco o pau na obra. Então, o cara só, enclausurou o quarto dele, porque ele não conseguia. O pessoal andava em cima, criança em cima, brincando, porque é bom. Eu só consigo resolver. Talvez uma situação mais barata. Como é que seria? Quarto de cinco. Eu ia ter que tirar o piso todinho do andar de cima. Veja o transtorno. O cara, às vezes, ainda vai, né? Vamos tomar um ali e tal. Quando vai ver a mulher? Que é o sonho da mulher. O apartamento da mulher. Enquanto o piso tal, o piso é mesmo caríssimo. Você tem que tirar todo aquele piso para você fazer um tratamento no andar de cima. Esse eu não quero nem problema com o andar de cima. Faça no meu quarto. Então, a gente enclausurou o quarto dele todinho. Certo? O que é enclausuramento? Nada mais é do que você criar uma proteção no entorno do que você quer enclausurar. Você normalmente na casa de máquina dela deve ser toda enclausurada, porque senão ele sai. Não tem como não sair. Alguém conhece a cachaçaria tradição? Brasil na Rua Amélia? Então, eu fiz o projeto de lá. Você está do lado da cachaçaria. Estava antes, né? Já sei que estava vazando, porque ele mexeu no sistema na parte do fogo. Mas você estava do lado, o pessoal estava dançando, você não escutava o sonho. Então, assim, é um nível desse, depende. É mais caro, mais barato, depende do que a pessoa quer. O bom da engenharia é isso. E da acústica, porque tem solução para tudo. Uma mais cara, as outras mais baratas. Então, a NBR, é um primeiro nome brasileiro tratado de isolamento acústico. Alguns falam sobre a forma de medir, a forma de limites, mas essa fala de isolamento acústico. Especifica a responsabilidade técnica de cada profissional. Por que eu estou frisando isso técnico também? Porque se você contrata um profissional ou um mau profissional, a empresa responde solidariamente. Então, o que eu digo sempre, às vezes, eu vou pôr uma conversa, dar um orçamento, conversar, não precisa me contratar, não. Mas chama uma pessoa da área. Porque se não chamar, vai levar processo. Isso é fato. Quem não está chegando, não, mas um advogado, bom, pega uma jurisprudência do Estado do Sul e planta aqui que o juiz já deu contra a mostora, é fato, ganha. Isso é fato, ganha. Então, não tem o que discutir. A questão é lei, é lei. Torna-se necessária uma nova metodologia de projeto com especificações mais definidas na fase da incorporação. Então, quer dizer, projeto tem que ser mais detalhado. Tem que ser mais detalhado. Até para você não sofrer grandes impactos. Eu vou um pouco além também, porque na concepção da acústica, para mim, ela é um sistema. Eu vou falar um pouco mais na parte da esquadria. Não é só a esquadria atende o nível desse peste porque reduz isso. Não, é um conjunto de situações. E que, para mim, é pior ainda porque envolve uma mão de obra. Você, às vezes, compra certo, faz o projeto certo, compra o material certo, mas não executa corretamente. E aí? Então, é um pouco complicado. Caracteriza a inadequação acústica como uma doença construtiva. Então, a norma, ela já estabelece isso aí. Considera, se não atender, considera uma doença construtiva. Se a construção é uma bronca da construtora, da incorporadora. então, são seis partes da norma, nessa parte de acústica, ela se enquadra nessas seis partes. Requisitos gerais, requisitos para sistema de estruturas, requisitos para sistema de piso, sistema de vedações internas e externas, requisitos de cobertura, a norma fala sobre isso, e até acústica, tratamento acústica, para tubulação e do sanitário. E aí? É pouco, é moleza? Então, no item três, já que existe sistema de piso, isolamento acústico. Ele, entre apartamentos, é de 80 decibéis, certo? O ruído aéreo mínimo é de 45. O que é que se fala ruído aéreo? Esse ruído que vem aqui de cima. Então, eu já cheguei em situações onde estou isolado no entorno, sonho, escutando o som do lado. E agora? Primeira coisa que eu vejo, a parede, está indo até o fundo da viga ou até o fundo da laje? Não vai ver, não sei. Tem que descobrir. Aí tira uma luminária, não tira, não sei, corta um pedaço do forro, bota uma escada, vamos ver, não está não. Tá bom? A parede com o cara esperto, ligando na produção, metro quadrado, não sabe de nome, não sabe nada de acústica, ele também não tem obrigação nenhuma, até porque não foi treinado. Aí ele vem com a parede, subiu até o forro aqui, parou aqui. Aí vem o forro, pronto. E do forro, e da parede, do final da parede, do forro, até o fundo da viga ou até o fundo da laje? Então, quem conversar do lado de lá, automaticamente, vem aqui, por trás do aconchonado, vem aqui por trás da luminária, vem aqui, então assim, tem bilhões de acessos para vocês no problema de ruído. Então, eu não posso dizer, o ruído aqui é da esquadria, não sei. Pode ser que a esquadria esteja toda vedada, mas esse som passa por uma alvenaria que existe um buraco lá de fora, na fachada, tal tamanho, ela vem aqui por cima e o ruído passa. Aquele problemazinho que eu gosto muito de falar do ruído é a questão da ligoteira, vazamento, coberta. dependendo da situação eu digo, o custo, benefício, tira tudo e constrói de novo a coberta. Porque às vezes você tem um vazamento aqui, a água vai batendo, bate o pé que fura, tem um vazamento aqui, eu estou com a goteira aqui, essa estiquinha aqui, não é aqui, é aqui, mas não tem, não tem, não vejo, não vejo, água vem, aí pega uma tubulação de elétrica lá por dentro, vem descendo, vem descendo, vem descendo, aí cai aqui. Eu vou descobrir que ela é de cima. É a mesma coisa do ruído, ele vem de algum lugar, de alguma situação dessa, de algum sistema desse parede de esquadria, fogo, gesso, de drywall, certo? Então assim, piso, muito caso também de tomada, se às vezes faz um buraco para botar uma tomada, vaza do outro lado. Ela aqui está bonitinha, desse lado, mas do lado de fora, da hora de esterro, está toda aberta para fora. E aí? Piso flutuante, aquela história do piso, era uma sugestão para ele andar de cima, certo? Ele fala aqui, que não está muito bom não. Não sei se vocês estão chegando direito aí. Agora está não. E eu tentando não bater aqui. Pode até montar alguma coisa se quiser. Aproveita que ela tem que estar ligando aí. A NBI regulamenta esse negócio na altura da parede. Ela não fala disso. isso já é o dia a dia, a experiência, mas você tem que botar no projeto. Eu não tenho botar no projeto do projetista. Se eu não botar, ele não é obrigado a fazer. Então, é uma coisa que eu digo, a estudar do projetista, do engenheiro, do arquiteto. Por que eu estou frisando engenheiro ou arquiteto, sabe? Porque eu estou pensando, quem é arquiteto defende o arquiteto. Isso, não é um ajudado que me dá a habilidade ou o poder de assinar. já o arquiteto por si só, ele vê uma disciplina de acústica não tudo. É verdade? Não? E como é que pode ensinar no arquiteto? Tem disciplina. A arquitetura tem estudo acústico. Mas alguém tem falado que tinha um novo currículo, alguma coisa dessa. Mas eu sei que o arquiteto é o profissional habilitado a isso. Então, não é todo engenheiro que pode fazer problema de acústica. Então, piso aqui, então, dentro do projeto que a gente faz, a gente tem que detalhar tudo isso. O piso, como vai fazer, como vai ficar, a parede, você pode detalhar isso aqui. Então, por isso que a norma veio para facilitar as empresas. Não veio para ser um complicador. Ela se torna um complicador porque nem todo mundo entende. alguém está com o Export preto? Ele está trancando um carro aqui na frente do prédio do CREA. A pessoa disse que ia subir, ia ser rápido, ia descer. Alguém está com esse Export? Não. Pode mandar revocar, então. Então, você tem que detalhar isso, porque na hora que o profissional vai executar, ele não é obrigado a fazer uma coisa que ele não sabe e não está no projeto. Então, hoje, com a nova desempenho, independente da custa, quem não colocar isso nos projetos, os detalhes dos detalhes, vai sofrer punições. Certo? Eu sou conselheiro do CREA, estou até como suplente, mas já fui da comissão de ética e eu vou em cima, quando a gente recebe um processo, eu volto que eu tenho que defender o profissional dentro de alguns critérios. Mas, se for negligência do profissional, infelizmente, a gente tem que enquadrar ele dentro do Código de Ética e dizer, tu não cumprisse alguns requisitos que a norma ou você como profissional tem que cumprir e, realmente, o seu contratante, que é a empresa, ele contratou e você tinha que fazer dessa forma. Mas, também, tem milhões de processos que querem culpar o cara de todo jeito. Então, a gente precisa, realmente, ser justo dentro de alguns critérios. não pode ser assim, quando eu vou conseguir. Forro isolante, ruído aéreo, esse que eu falei, certo? Ela fala aqui que o fogo não deve ser perfurado, porque senão vaza o som. Mas, existe todo um processo de engastamento aqui, de como deve ficar. Então, até a prepidação de alguma estrutura que estiver solta ou não estiver fixa, pode gerar ruído. Entendeu? a vibração dela. Então, assim, é uma coisa muito delicada e muito complexa. É uma coisa assim, eu não estou fazendo um bicho para dizer a Fred está aqui querendo ver de zero. Certo? Do mesmo jeito, pode me ligar a hora que quiser. 24 horas, Fred, talvez eu não atenda, mas eu vou dizer o quê? Talvez eu tente fazer desse jeito. Vários amigos meus, até que eu fiz projeto, ah, está vindo um bicho no meu ambiente. Existe um bicho no meu ambiente para fiscalizar os bares de madrugada. E aí, eu estou indo para ir. Aí você começa a falar mais tecnicamente. Mas vale ver, já sai de madrugada para acompanhar o ampliante do meu ambiente. E eles vêm para carregar tudo. Vêm com a PM, vêm com a Secretaria do Meio Ambiente, vêm com a NIRCOM, e eles levam a som, levam o que tiver, incomodando. primeira vez vêm a PM, façam o som. Daqui a pouco vêm em novembro, façam o som. Na terceira, já vem todo mundo geral rebocar tudo. Isso aí, festa, a lei que eu digo, essa lei do ponão que eu falei anteriormente, é a lei do silêncio. Quer fazer qualquer festinha, começa no meio-dia. Vai até 10 horas da noite. Pau. 10 horas da noite, o pessoal vai dormir, amanhã vai para a frente. Pô, eu, passar 10 horas da noite, é complicadíssimo. Já vi casos, Deus está na festa, quando chegou a PM, mandando baixar, porque um andar de cima mandou. E essa questão do salão de festas é uma confusão grande, porque o primeiro andar, aqui é o salão de festas, o primeiro andar, já é aqui do lado. E aí? Peguei um caso de uma senhora, 80 e poucos anos, disse que dançava com as músicas, porque não conseguia nem dormir. Um andar de, o salão de festas, um andar de cima, é. É um pouco estranho, porque normalmente a pessoa mais velha, ela tende a ficar, perder a audição, isso é normal. Mas como ela reclamava muito, depois eu soube, veja como são as coisas, a construtora me contratou para fazer um projeto, disse, olha, vou fazer um projeto para a gente atender tal nível desse beste, ok? Ok. Daqui a pouco, depois de 4 anos, o cara me liga, peguei teu contato com um fulano e tal, falei, nós precisamos de um projeto para falar de festas. Tal é difícil. Isso é difícil, mas não é não. Mas cheguei lá, foi o projeto que eu fiz, disse, eu fiz o projeto aqui, mas o que é que tu queres? Não, quem está querendo botar banda. Se eu fiz um projeto para um somzinho ambiente, para um som, para botar um voz violão, aí o cara quer botar banda, bateria, é impossível, é impossível, certo? Eu tenho um bar em Casa Forte, recentemente, e fiz o projeto, lá eu não toco bateria. É um bar aberto, meu e mais dois sócios, e não boto, não autorizo bateria, porque eu sei que eu vou incomodar o vizinho, é uma área que eu sei, que eu entendo, eu vou botar bateria, aí eu boto um carrão, para que ele, o cara se fica sentadinho, tocando. Mas porque um bar é aberto. Então, se for certa hora da noite, pode baixar, mas a manobra baixa, não tem condição. O som se propaga em uma velocidade muito grande, às vezes vocês dizem, ah, mas eu estou escurando um lado e lá, porque vai, pega uma velocidade muito grande, quanto mais tarde, menos barulho, a gente chama de ruído de fundo, está muito ruído aqui agora. Mas daqui para meia noite, esse ruído de fundo está muito mais alto que aqui, tem que parar. Então, aí está uma festa aqui, é capaz de algum vizinho escutar, obviamente. Ele não escuta mais cedo, porque o ruído de fundo, que é o ruído de fora, que é que tem que calcular isso, tem que colocar no memória descritiva, é mais alto do que o interno. não, não posso afirmar que é por isso, não. A norma de desempenho é uma coisa, sabe? Isso que eu estou tentando frisar bem muito. A norma de desempenho é uma coisa, e lei municipal de Recife, que trata de salão de festas. Pode ser que quando eu seja contratado para projeto de norma de desempenho, eu já contempo o salão de festas, porque eu sei que existe uma lei municipal. Se tiver, já botão em Olinda, uma periferia aqui no entorno, nas cidades maiores, de Recife, eu não preciso ocupar salão de festas. Então, em cima e embaixo, é o contrário. Se o cara me pedir uma consultoria antes, eu diz, velho, bota embaixo. Eu boto lá em cima, não. Porque eu tenho milhões de casos onde eu preciso tratar ou andar de cima. Aí o cara bota, lá em cima, salão de festas, academia de ginástica, academia de ginástica, é peso. Em cima é cobertura, é o apartamento mais caro, quem compra é porque quer o mais caro e quer a cobertura. Aí bota em cima do cara, piscina, hidromassagem, sauna, academia, pista em vez de correr, e culpa. se tiver em cima, dependendo da consultora, nem compre a cobertura, não. Você vai ter os sérios problemas. Piscina é fato, né? Goteira. Vazamento é incrível. Então, assim, não sei que danado, existe o trabalho normal da estrutura, isso é normal, então, assim, mas tem milhões de casos aí de consultora que tem que pagar e idealizar o morador para a cobertura. Imagina o cara monta toda, meu problema não é o executar, porque o executar é dinheiro, é financeiro, o cara paga. E o transtorno de tirar as pessoas de lá, a mulher, o filho, vai para um hotel, eu não vou, e aí? Então, é complicado você fazer a obra dentro de casa, imagina uma situação muito pior, certo? Mas não tem uma relação em térreo e cobertura, não. Se puder fazer no térreo, faça no térreo, é menos um problema que você vai ter. Mas existem soluções também para você fazer, o enclausuramento e tudo. de piso principalmente. Então, às vezes a pessoa vai causar o piso, aí vem com o piso, faz uma mantazinha. Eu venho com o piso aqui, aqui é o beiral do andar de cima, aqui é o outro. Aí eu venho, boto uma manta. e esse ruído daqui, essa trepidação que vai estar aqui. Aí o gorizinho vem, joga a bola, a bola bate aqui, aí trepida aqui, aí o som. Qual certo? E tem que ir no projeto, você vem com o piso, que é o piso flutuante, você engasta ela aqui. Faz o engastamento, pelo menos em 40, 45 centímetros, na parede lateral, que o som vibra. E quando ele vibra, ele repercute, para cima ou para baixo. E pior ainda, isso eu sempre digo, porque tem um ruído aqui, estou encalado tudo ok, e o som rolando, parou e parou. Esse, na minha concepção, é complicadíssimo de resolver. Que é o ruído que vem da estrutura metálica, dentro do pilar. Pelo amor de Deus, e agora? Acabou, então. É. Então, existe uma vibração interna dos ferros que movem a estrutura, que você não consegue ter isso. Como é que vai fazer? Eu vou botar uma estrutura dentro dos ferros do pilar? Não existe. Então, uma pessoa que diz que resolve ruído de estrutura, é quase que impossível. Você tem que, talvez, fazer um tratamento por fora, isolar as extremidades das estruturas. Então, aqui, o isolamento a custo de ruído aéreo entre os dormitórios da área habitacional, é 45, tem até, eu vi até, constantemente, eu estava preparando os virados, e vi uns coisinhos mais simples, assim, você bota um desenhinho entre paredes, entre coisas, já vai botando os ruídos que podem ser permitidos. lembrando, mínimos, mas você pode ir para o máximo, vai gastar um pouquinho mais. Aqui, entre os ambientes, certo? Entre os apartamentos, você vê aqui que são apartamentos similares, só fazem a simetria deles. Parede múltipla, dupla. Então, assim, existem várias soluções para vários problemas. então, você existe aqui, você faz uma estrutura, deixa um espaço entre a outra estrutura para criar um colchão de ar. Eu não gosto muito dessa, não, mas o ar, dentro de uma estrutura, a gente chama de massa, mola, massa. Uma estrutura de massa, o ar, e massa, certo? Eu gosto mais dessa estrutura aqui, ela é mais robusta e mais densa, certo? Você bota uma estrutura que realmente absorva aquele ruído que possa passar daquela estrutura e você já vê em outra estrutura. Você vê aqui, uma alvenaria, gesso acartonado e outra alvenaria. Esse aqui, eu acho que é um gesso acartonado, milhão de rocha, eu acho. Certo? Então, depende do projeto e da necessidade que você precisa reduzir o decifício. Certo? Então, não tem uma regra ou uma receita de pôr. O pessoal vê, quando eu vou criar um manual de acústica, um manual de acústica, eu vou aplicar acústica em todo lugar, do mesmo jeito. Não existe um manual. Na vendação, verticais internas e externas, certo? Entre paredes. Aí, o nível da classe, o mínimo, o intermediário e o máximo. Aqui, o que é isso aqui? Foi um monitoramento que fizeram, um plano diretor sonoro em Salvador. Então, você consegue, na hora da construção, ter ideia dos empreendimentos e que nível você vai precisar trabalhar. Certo? Esse é um plano muito maior aqui. Uma coisa que eu estava tentando defender. não tendo para trás, isso é grande, fazer um montonamento geral, através de alguns cílios-com, da ADM, e ter ideia, até para facilitar o serviço das empresas que tendem a construir. Mas é uma coisa bem mais política também você determinar isso. Então, aqui, o controle de ruído urbano, o que é que é isso? É você criar situações, uma pessoa, se eu não me engano, ele começa assim, faz um ângulo em 45 graus. Então, você consegue construir do mar até o fundo da cidade, você tem um cone, você cria um cone e você consegue criar barreiras para que esse som não se propague e você, ao mesmo tempo, diferente daqui. Você cria uma barreira de prédios e esse som não chega aqui. Certo? Dá aqui uma circulação, você vê que estão tudo isso influenciando uma parte da arquitetura também, o projeto. Aqui a situação da esquadria que eu tenho falado, você quando faz o cálculo através desse software, você pode até fazer na mão, mas é uma conta muito grande, certo? Então, você tem que considerar a área da esquadria, a área da parede, você joga no que a empresa fabricante do tal produto que diz que é 2. Então, esse sistema que a gente utiliza lá, ele já dá empreendimento tal, essa alvenaria de fachada não resolve não, não atende a norma não. Muda aí os tijolos ao invés de 8 furos, bota 4 furos, porque tem um RRW melhor a favor da acústica. Então, muda esse tijolo, então, muda o tijolo, bota um bloco concreto porque ele não está passando não. Essa parede que está botando aí, inigência cartonada em nenhum apartamento e outro, não serve não. Bota uma alvenaria que é mais densa. Só para vocês entenderem, quando você precisa absorver, você bota um material que ele seja mais leve, absorve aquilo ali. Por isso que a gente fala, ah, carpete é bom? É. Precisa ver, realmente analisar. É ruim para o mofo, essas coisas todas, mas ele absorve, porque é um material poroso. Certo? Mas quando a gente vai para uma coisa, uma barreira, uma parede, algo assim mais denso, o som vem bate e se reverbera de dentro. Você vê que você está em um restaurante onde tem muito material reverberante, porcelanato, muito vidro, não tem um forro adequado, você conversa, não consegue entender nem o cara que está do lado do outro. Porque o som bate, volta, vai, não sei se vocês já viram aquele, é meio teoria, mas ajuda, aquele sonex embaixo da mesa. Se você vê que você está em um restaurante ou uma coisa, você vê um sonex embaixo da mesa. Aquilo é uma ideia que o som bate, vai batendo e vai vindo e no momento ele vai absorvido por aquele sonex. Certo? Então, solução tem. Então, esse software, ele diz que, anterior, ele mostra, aqui está atendendo o padrão, aqui não tem não. Então, vamos lá, o que a gente pode fazer? Então, o projeto já dá a solução do que a gente pretende fazer. Aqui a parte 5 da norma, fala aqui das coberturas, devem ter maior isolamento a ruído de impacto e a ruído aéreo. Tem uma cobertura aqui, área de lazer e embaixo uma habitação anual. E aí? Então, é muito preocupante. No meu caso, quando tem salão de festa de cima, pergunto logo, salão de festa de cima ou embaixo? e no meu projeto, aí, preciso entender, a lei municipal, ela não está preocupada com essa norma de desempenho. Isso que é complicado, às vezes. O órgão ambiental, ele não está preocupado com a norma de desempenho. Ele está preocupado com que esse som saia para incomodar os vizinhos. Entendeu? como existe a norma e eles já estão realmente se avançando para entender isso, a gente pode até cobrar. Mas, de acordo com a lei municipal, não é exigência cobrar a norma de desempenho. Não sei se eu fui claro em relação a isso. parte 6, requisito para esse sistema de hidro sanitário, certo? Então, uma tubulação normal e aqui, não sei se está dando para ver direito, uma tubulação toda protegida, certo? Normalmente, se usa já um material tipo um emborrachado, uma lã de rocha, uma lã de vidro, ou se enclausura isso tudinho, certo? Aqui é uma tubulação toda enclausurada, certo? Com lã de rocha. Aqui é um material, não lembro agora o fornecedor, mas já é visando essa norma de desempenho. Elevadores. Peguei um cliente uma vez, um elevador, na época do rio, dinossauro, isso é meio possível. Vou dar uma solução para essa. Ou a gente vai ter que enclausurar o sistema do elevador. Dá para botar uns coxinhos embaixo? Não dá, porque não sei o que. Dá para a gente enclausurar? Dá. Se não botar os coxinhos é aquela uma mola que se chama, você bota embaixo para que não tenha essa trepidação. Dá para a gente enclausurar? Não dá não, porque era muito apertado o negócio. Então, a solução é ligar para o fornecedor, virtualizar, fazer um retrofit do sistema para ele se adequar à realidade atual. Mas eu acho que tem uns 40 anos o sistema do negócio. Quando a gente vê que está caro, eu não consigo dizer, eu não sei que é só. Pode até tentar, vamos fazer um projeto e vamos fazer um projeto e a gente vai adequando ele por partes. Pode dizer que resolve? Não. Como pensar o projeto para proporcionar qualidade acústica nos ambientes habitacionais? Cursos que estudaram a norma de desempenho e estar em constante estado de aperfeiçoamento, participando de eventos técnicos, fazendo cursos, tendo sistemáticos de grupos e estudos. Existe aqui no CREAM Grupo, não sei se fala sobre acústica, existe no CIDUSCOM, existe na ADEME. CIDUSCOM hoje e ADEME são muito juntos. Então, assim, existe um grupo técnico que fica tratando sobre essas normas específicas. Buscar parcerias de apoio ao seu projeto com profissionais especializados. Independente de FRED, tem outros no mercado também e que podem ser contactados e você tentar fazer a coisa de acordo com a norma da melhor forma possível. Porque, se não fizer, vai ter uma pessoa fazendo e, ao mesmo tempo, vai ter uma pessoa contra a construtora. Então, eu indico que essa norma vem para vir, já está com força de lei. Incorpore em seu projeto o pensar de forma integrada. Então, hoje, a concepção da CUSC em si é um sistema. Ah, vou projetar aqui pensando só na lei municipal. Já era. Hoje, é norma de desempenho, é a lei municipal. Você aplicar os níveis do que a norma estabelece. Então, sistema conjunto. Pronto, aqui o Salão de Festa Espaço Brumê é que mostra a interação entre os espaços, de você se preocupar de acordo com a norma do desempenho. Então, você tem aqui a sala de festa próxima a quarto, desculpa, próxima a quarto do apartamento. Mas, Rafael, eu preciso me preocupar com a sala de estado. Não, a norma não exige sala não. Para dormitório. Ah, mas tem o quarto da empregada. O quarto da empregada do dormitório? É. porque é uma secretária que não vai ter o mesmo direito. Então, é enquadrado como academias. Aquela história, você vai ver, botar uma academia no Salão de Festa, do lado do Salão de Festa, do lado do dormitório, aqui é a área do espaço conviver, aquela história, daqui do lado já é um quarto. Então, assim, tudo isso é uma interação hoje entre os cinemas. Às vezes, hoje, a história dela, vamos criar uma área comum, mudar o cinema, mudar o rome, mudar o impacto, o som, o auditório, um estúdio de gravação. Então, tem que atender todos os padrões. Então, quando você envolve a nova desempenha, tem a parte de incêndio, o material, ele é inflamável, não é. Então, assim, tudo isso hoje, você veja o nível técnico que se entra no detalhe da coisa. Quando se fala hoje de incêndio, aquela coisa, toda aquela história dá boate, né? E, até hoje, ninguém sabe aquelas situações. Como é que é liberado uma boate daquele nível. Hidromassagem, aí tem toda a questão do motor. Então, assim, é um projeto conjunto, é um sistema único, certo? E onde vai ficar? Ah, não, é melhor eu tirar daqui da fachada e botar aqui em outro local, porque o ruído da máquina pode gerar um ruído na fachada, aumentar o nível de... e a busca de isolamento da fachada pra cá, pra fora. A piscina, achando a piscina o andar de cima e o apartamento de baixo. Então, o pessoal nadando, pulando, tem toda uma concepção que você tem que pensar. Aqui, eu vou ter esse crechezinho aqui, uma área de churrasqueira, que hoje usa muita varanda como um espaço gourmet e tal, mas assim, o exaustor daquela churrasqueira impactando no vizinho de cima, aquele som vai, não vai, é permitido, não é? Então, existe toda interferência que pode se prejudiciar ou não aquele empreendimento. Aqui, o ar posicionado na fachada, manutenção, aí vem a questão da manutenção. pode ser uma estabilidade do símbolo. Então, e aí? Quem responde? Todo momento entregue, criado manual, tira um pouco a estabilidade da costura. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer que ela tenha feita corretamente. Aqui, a simulação da acústica, ela mostra os detalhes de onde atende ou não dentro do empreendimento. Vermelho não atende, intermediário, e atende aos padrões. No sistema que a gente tem lá, a gente já calcula tudo isso. Então, já entrega um diagnóstico. Calculando empreendimento toda essa fase aqui do que atende e do que não atende. Certo? Do padrão que tem. Aqui, os níveis que a norma estabelece. Certo? Os habitacionais. Certo? Deixa eu ver o que interessa. Então, estabelece aqui, maior que 20, maior que 25, as reduções. Certo? Em regiões de aeroportos, estádios, locais de eventos esportivos, rodovias, ferrovias, há necessidade de estudos específicos. Ah, não precisa não? Precisa. Específico. Há outro nível aqui também. Certo? Tabela da norma. Não quero entrar no detalhe da norma. nível de ruído de impacto, aquela história do impacto, do toque-toque de cima para baixo. Eu pergunto a vocês, por que está reprovado isso aqui? É a forma correta de medir? É ou não é? Não se mede assim, não, com esse equipamento octaédrio. Será que você usa esse equipamento octaédrio para medir ruído de fachada? Você usa um martelete e dá aquele ruído de impacto para você fazer a medição de fachada. Aqui as paredes mais densas, com lã de rocha, certo? Gesso acartonado, toda a tubulação da interna, está sendo muito prática. Aqui é o piso, você coloca uma manta, engasta ela aqui, 20, 30, 40 centímetros, dependendo da situação lá. Aqui, a medição assim. Aí lá na norma, vai falar a dois metros da fachada. Vê que complicação. Aí o cara bota o octaédrio aqui, vai lá aqui, aí já teve caso lá em São Paulo no curso que eu estava, o cara já perdeu um equipamento desse aqui. Na hora que ele botou, ele caiu. O mistinho desse aqui deve ser em torno de uns... conjunto, né? Uns 30 mil dólares. De 20 a 30 mil dólares, eu acho. Aí aqui vai todos os dados para o sistema e ele já joga isso para o software. O software já calcula e já sai tudo pronto. Aqui, dentro da análise da norma, se pede para fazer uma medição do entorno, para você ter ideia de como é. Aqui estabelece critérios de níveis, decibéis. plano diretor, sonoro, e a questão da ética, né? Engenheiros, arquitetos, urbanistas, devem assumir serviços profissionais somente quando estiver em posse das habilidades dos conhecimentos artísticos, técnicos, científicos, necessários à satisfação dos compromissos específicos a afirmar com o contratante. Tem muitos casos que a gente chama de engenheiro canetinha, arquiteto canetinha. Então, o cara faz de todo jeito, pega todo jeito. Lá na frente, ninguém sabe o que vai dar. Então, temos que preservar a polícia pela questão da ética e pelo compromisso que a gente tem às vezes com o nosso cliente, né? O cenário após a norma. O objetivo da norma é aumentar o custo da construção. Não é aumentar o custo da construção, mas sim melhorar a qualidade, certo? Dando todos aqueles critérios de qualidade dentro do... da norma, proporcionar credibilidade à sua empresa ou projeto. Os próximos anos prometem ser de grande desenvolvimento qualitativo para o setor da construção civil. Novos produtos, tecnologia, aprimoramento técnicos e profissionais. Ênfase no projeto arquitetônico e na consultoria acústica. Portanto, quem se preocupar com essas questões de segurança seguramente irá detectar e atrair mais clientes. Isso é o nosso pensamento, certo? Que defende isso nessa área. Como as outras áreas. Você tem um compromisso com o cliente de fazer com qualidade, o projeto com qualidade. Você tende a executar com qualidade e economia. Eu acho mais importante é você executar, realizar um projeto de alvenaria. Meu Deus, vai subir aquele projeto, vai vir, em cada andar, vai vir tantos tijolos de acordo com aquele projeto. É importante. A semana passada aqui no CREA teve exatamente falando sobre isso, a questão de resíduos, aquela coisa toda. Então, quando você investe num projeto, você tende a trazer economia para a consultora. Isso é fato. Você vai ganhar na produção, você vai ter menos funcionários. Ou menos funcionários é ruim porque você tem menos ser humano, tem menos emprego. Mas, em compensação, você treina melhor, o cara executa com mais qualidade. É fundamental que se pense na acústica logo no início do projeto, atendendo as problemáticas do som e na sua incidência nas diferentes partes para problemas sonores que as edificações possam ser prevenidos e o resultado seja otimizado e personalizado. Projetar boas experiências de forma a otimizar significa sustentabilidade. Então, assim, se eu não consigo ver acústica no início, eu entendo que você não consegue ver lá no final ou vai conseguir ver com um custo muito mais alto. Naquela história, não vou arriscar não fazer o projeto, vou arriscar não pensar já na acústica. Lá na frente, você vai sentir a necessidade da acústica. Então, tem várias situações que a gente realmente precisa pensar da melhor forma possível. Aqui é o manual da Proacústica, certo? Voltado para a parte de ruídas e edificações e edificações relacionais. Dá uma ideia de contrapiso, como você executar. Não existe norma, não existe norma, existe exigência e lei. No que diz respeito ao desempenho, engraçado que eu não achei isso aqui, desempenho, a norma e o desempenho. O compromisso, discurso e dedicação não existe mesmo. Vai ser para educar lá na frente. Aí eu estou sendo. E grande seja a mudança que você quer ver no mundo. Certo? Obrigado. e estou aqui à disposição para vocês. Corre, corre, porque é o lugar do horário, né? Ô, Fred, você mostrou aí o manual do Proacústica, né? O professor disse que é difícil fazer o manual de acústica. Mas aqui, deixa eu ver aqui. É o manual, você, quando tinham falado o manual, queriam implantar, fazer o manual da acústica. E assim, você pegar o manual, você vai executar uma obra aqui e vai executar a mesma obra daquele jeito e não tem. A norma de desempenho não estabelece o manual. Queria fazer o manual para a norma de desempenho. Entendeu? Ele fala aqui da parte do ruído, da forma da medição, do que envolve a parte da norma de desempenho, mas não de você fazer uma receita de bolo. De fila e material. Exato. Exatamente. Procedimento, você executar um contrapiso. mas você não vai criar uma coisa que seja uma receita de bolo para você, todo lugar você vai colocar ou usar esse manual. O que me preocupa do manual do manual é porque você vai pegar isso aqui, executa aqui e deu certo. Mas lá na frente pode dar certo. Pode ter uma outra finalidade. Certo? Do sistema que você usa, acho o contrapiso flutuante mais eficiente, mais interessante de todos. mas existe uma situação também. Às vezes fala o contrapiso flutuante e o cara vem com aqueles pisos flutuantes. Elevado? Elevado. É um desastre. Porque existe estrutura metálica para ele. Quando vai a estrutura metálica existe vibração. Então assim, você além de botar o piso elevado, você vai ter que colocar quando você imagina. Não sei se vocês já notaram. Às vezes você vai andar de cima e ter esse piso normalmente empresarial. Você está nadando. Você escuta a pessoa nadar em cima. Como é que pode? Sim, outra coisa importante. Empresarial. Deve atender ou não o nome do desempenho? Só residencial. Só residencial. Então assim, é importante saber por quê. Às vezes você está na construtora, o dono da empresa chega e diz e aí, rapaz, estou sabendo o nome do desempenho daquela coisa toda, vou ter que ir mais um custo. E calma, empresarial não precisa não. Aí o cara na dúvida se vai dar uma consultadazinha, mas lembra. Então assim, não precisa, empresarial não. Mas quando envolve aquela história do empresarial que tem habitacional, você precisa rever os conceitos. Precisa ver que se guarda, como esse ruído pode impactar ou não ou a própria enorme desempenho. Eu falo do ruído porque é a minha área, mas existe toda a concepção estrutural também de incêndio que a norma de desempenho exige isso, parte elétrica, certo? Quando a norma de desempenho fala da parte elétrica, ela vai para a norma da BNT. Acho que era 10, 10, 5, 3, não. Alguém da parte elétrica aqui? Tem uma norma específica que a norma de desempenho replica para ela, porque ela já é bem completa. Então assim, você tem, a gente que até tem que saber, não precisa saber detalhes da parte elétrica, como eu não sei, da parte de incêndio, como eu não sei. já fiz prova de incêndio, na época que estava fazendo o nosso trabalho, mas não é mais o meu foco. Mas a gente precisa saber e dar uma pincelada onde existe em cada situação. Hoje as empresas também estão se preocupando com isso, fornecedores de esquadrilha, fornecedores de gesso acartonado, drywall, de outro bloco de concreto, estão se preocupando hoje em dia com essa norma de entendimento porque é fundamental e o cliente que nós compramos para a construtora exige isso deles. E daí o índice de nível de decibel para eu jogar no sistema ou passar para o projetista de acústica que a gente já joga dentro o material que vai comprar, a obra vai ser lançada daqui a um ano. Mas eu já posso fazer ou ter ideia do diagnóstico através desse software. Quantos por cento? Não vou depender, não tenho essa referência. Não sei dizer assim, quantos por cento? Qual é a pergunta dele? Quantos por cento a custa representa na obra? Difícil porque se mistura com muito material. Varia muito do empreendimento. É quando você paga com a obra mais popular. Tem um tema interessante. Vou tentar ver para pesquisar sobre isso. Não importa isso. Isso vai incidir em uma coisa que quando envolve Minha Casa Minha Vida às vezes envolve dinheiro público. Ainda é o dinheiro público, as contrapartidas de caixa econômica e não sei o que dependem do... Então já é taxado. A construtora executor vai receber aquilo e pronto. Então... Eu não estou com o nome aqui porque quem faz essa parte de software é o buscador lá de Salvador. Mas eu posso te mandar depois de mandar um mil para mim. Esse software deve variar em torno de uns 15 a 20 mil dólares também. essa faixa. Para quem quer se dedicar compensa, né? Dependendo do nível de cliente ou de outro. Fred, boa noite. Fred, boa viagem. Antes de eu ir para lá a gente fez um... um acústico. Eu já estava executando o projeto e não entendia nada só fez montar. as paredes do perímetro era de nove de tijolo e dentro seis. A gente teve que revestir um lado porque se soltasse uma bola de gude eu via do outro lado. A gente teve que montar os tijolos. O tijolo de 48 é... estava com o tijolo de seis da divisão por dentro. Era seis. Quatro apartamentos por andar. Só que o perímetro era nove e dentro o tijolo de seis. Um lado da paredes a gente teve que revestir com 48 a lã de rocha e... o gesso a placa de acatunada. Aí diminuiu... diminuiu. Não chegou a 100% não. Alguém de fachada? O ruído vinha de fachada ou vinha ali dentro para o pavão? De dentro. De dentro mesmo. De dentro para a porta? A divisão. De um para o outro ouvia. Se soltasse a bola de gude escutava mesmo. Porque a alvenaria de dentro estava com seis. Aí eu pergunto. As construtoras de 2015 para cá que já era para ser desde 2013 não era para ter feito a divisão dentro da norma? Parte de 2013 qualquer construtora pode ser a melhor ou pior tem que se enquadrar. Só para frisar. Esse ruído do toque-toque é um ruído de impacto. Ele tende a impactar embaixo. Certo? E talvez por vibração vai para paredes. Mas talvez seja entre apartamentos ou entre alvenarias é aquele que a gente chama de ruído aéreo. Então pode vir assim como possível. Existe uma lei específica da ANAC que dentro de um raio do aeroporto normalmente todos os aeroportos têm isso aí. então a prefeitura se baseia nessa lei da ANAC onde ela estabelece dentro desse perímetro desse raio certo? Que você tem que ter um tratamento acústico. É uma coisa também que eu rebato dentro de alguns projetos que eu já fiz para o lado de Boa Viagem. Eu não consigo entender porque eles querem isso. Que todo projeto do empreendedor da construtora tenha que ter um tratamento acústico. Para liberar um alvará de uma empresa que trabalhe nessa área do cone tem que ter um tratamento acústico. Eles querem por que isso? Para que ninguém morador ou empregado dessa empresa venha processar a prefeitura ou a ANAC através do aeroporto e essa coisa toda com ruído ocupacional. A costurbina do avião quando você incide depende desse raio ele sai decola todo esse entorno que existe hoje é afetado teoricamente. Eu até fiz uma medição recentemente para uma alvará de um funcionamento lá pertinho e aleguei no meu memorado descritivo que antigamente essa lei é antiga. Não sei nem se eu botei a data aí mas antiga. Hoje os aviões são bem mais modernos turbinas silenciosas. Então assim o que antigamente era um ruído muito grande um nível de turbina muito grande hoje em dia não. Então assim a gente precisa avaliar as coisas a gente precisa renovar as normas precisa atualizar as normas então assim você vê normas que a gente vem defendendo coisas absurdas de antigamente e o pessoal ainda continua fazendo porque aquela história exige e não se muda. Pronto. Correção. As normas se atualizam muito rápido. A legislação a lei a lei o problema da prefeitura é que a legislação não acompanha as normas. Exatamente. As normas a gente cria o setor técnico cria as leis desculpa. Então assim É por isso que a prefeitura do Recife está mudando. Hoje você vai acabar o código de obra vai redoltar a ABNT. Perfeito. Eu sempre defendi eu saí como não queria fazer campanha mas saí como candidato a vereador no passado e defendi exatamente isso. Nós somos técnicos porque a pessoa na prefeitura tudo bem que é arquiteto ou engenheiro que for tem que analisar o meu projeto. se eu estou assinando a ART se eu estou assinando a ART e estou fazendo um projeto conforme a norma morreu isso não cabe a prefeitura. Mas existe logicamente um mercado que aí não vai entrar nesse mérito. Mas então a gente está brigando não é à toa que agora o síndrome de conjunto acadêmico que for creio está defendendo que todo profissional que assinar um projeto hoje você pode até dar entrada já por e-mail. Certo? Você dá entrada por e-mail a ART essa coisa toda então não precisa mais dessa confusão de ir na regional então já está se implantando isso logicamente com a gestão do prefeito do secretário João Braco então assim já está tentando funcionar isso aí a gente já tem alguns fóruns se chegasse a participar também para ver alguns fóruns através do SAEF o sindicato dos arquitetos então assim isso é bom para a gente arquiteto de engenharia isso é excelente existe um mercado internamente lá mas a gente tem que ir aos fóruns e tirar isso aí e defender o certo manda a gente secar na mão e o negócio não sai aumenta a responsabilidade eu acho assim isso é uma grande para mim é uma grande defesa das pessoas que estão lá dentro comércio internacional então não queria entrar muito nessa eu acho assim responsabilidade a gente tem sempre até porque a gente está assinando a RT nessa história eu sempre defendi aqui no CREA como conselheiro a importância da RT tanto para a gente como profissional porque serve de acervo quando eu falo a gente profissional arquitetando que era do CREA saiu agora no CAL mas o profissional que assina um RT até ele cancelar aquele registro ele é responsável e tem que ser e não está ganhando do profissional agora se é aquele cara que cobra meu conto para assinar um RT cada um cobra o que achar que deve cobrar entendeu mas assim aí um outro papo é uma outra conversa que a gente pode passar aqui uma hora conversando sobre eu converso e não tem problema nenhum agora eu sou contra o primeiro o profissional canetinha mas aí cada um acha o que deve fazer e outro é aquela história para mim a partir do momento que o cara está na obra como responsável independente de RT ele deveria responder dependendo de CECA ou de CREA aquela história que eu venho defendendo na Câmara de Civil bota a fiscalização em cima é uma parceria hoje o presidente defende isso então assim de botar a fiscalização na rua para cobrar isso aí aquela história do dono da empresa hoje quer ter milhões de obras e não tem responsabilidade como é que pode? então ele seria responsável dessas 10 milhões de obras então assim precisa ficar uma coisa bem clara para que a gente realmente tem emprego valoriza a profissão valoriza o profissional tendo um valor justo entendeu? mas não que vire um comércio porque ah não a racialidade é maior para mim sempre foi agora o que a gente às vezes faz também se eu não precisar comprar uma taxinha de RT eu faço mais te dou desconto pelo amor de Deus na hora que você precisar do acervo técnico você não vai ter então assim é uma coisa que a gente precisa pensar eu sempre defendo em palestras não que for dar aí tem algo importantíssimo é um contrato que você tem até com o seu cliente ele lhe cobrar e você cobrar ele já aconteceu muito eu fazer um projeto não assinei nada fui naquela história na camada que eu já resolvi bom depois eu descobri que viu o que eu ia fazer pegou meu projeto e fez com outra pessoa pelo amor de Deus assim você vai vendo as situações ok mais nada obrigado e vamos escutar aí o pessoal do Ipog alô som boa noite estou suspeito terminamos lá no Ipog né tudo bem tá aqui é é é